Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo-gaz. Pessoal, eu fiquei 3 dias off aí, cara. 4 dias praticamente, desde o ano novo aí. Tive alguns problemas aí, tive que resolver. Mas feliz ano novo a todos, estamos de volta aí, pessoal. E seguinte, cara, a gente tá aqui hoje, o CSGonet arrumou pra comemorar ano novo pra gente, 100 gift cards de 1 dólar pra colocar no vídeo. E eu vou colocar 3 gift cards por vídeo, não é gift card escondido, não é nada. Em 3 momentos do vídeo vai sair gift card aqui, que você vai fazer o que pra estar usando. Pessoal, você vai achar o gift card aí no vídeo, você vai clicar aqui em depósito, você vai clicar aqui, vai vir pra essa página. Aqui você vai escolher aqui gift card, beleza? G2A promo code, aqui. Aqui você é obrigado a você colocar o código pombo, esses gift cards são pro código pombo, beleza? E além disso, você pode fazer o formulário aí, bem top, pra ganhar um brindezão. Então, cara, colocou o código pombo, você vai colocar o gift card aqui que você copiou no vídeo. Você vai copiar, lembrando que isso só vale o primeiro. São 3 gift cards por vídeo e só o primeiro que colocar cada gift card ganha 1 dólar e 4 de bônus. Colocou, você vai aderir fundo de aconte. Esse daqui eu não vou usar, quem pegar aí, pegou, beleza? Esse daqui vai ser o começo de todos os vídeos, então... No primeiro vídeo que alguém vai pegar, então fica de olho que tem mais... Além desse daqui, tem mais 3 em todo vídeo. Bora pro vídeo, tá bem top. São 100 gift cards pra vocês em 30 vídeos aí. E se der bom, a partir dos próximos aí, eu coloco 3 de 3. Bora lá, então. Pessoal, divulga aí pros amigos. É nóis, valeu, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Bem-vindo a mais vídeo, pessoal. Lembrando, 3 codes escondidos desse vídeo aí. E todo vídeo tá tendo, vai ter aí durante esse mês todo, cara, todos os vídeos. 3, 2 ou 1. Mas agora, por enquanto, é 3. Eu coloco aqui no vídeo, vou escrever 3 gift cards quando tiver 3, 2, 1. Não são escondidos. Primeiro que pegar, colocou aí, passou no começo do vídeo, né? Estamos hoje aqui, pessoal. Desculpa, eu tive que... Cara, eu tô aí nos projetos aí. E eu tô com muito tempo investido nisso, cara. E ocupou muito tempo meu. Vou começar as entregas hoje. E tô começando a tirar as skins lá, cara. Eu te dei uma atrasadinha nos vídeos, então por isso que eu não tirei ainda, beleza? Pra começar as entregas. Vamos começar as entregas. Aí vai ter um bônus bem top pra vocês esse mês, cara. Vamos sortear aqui os ganhadores dos vídeos. 1, 2, 3, 4, 5 vídeos que saiu. 6, 7, são 7? Não, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, saiu só 5. Era pra sair 7. Eu acho que deu algum bug nos outros 2 vídeos. Eu vou até dar uma olhada nisso daí, tá? Beleza, vamos lá. Sortear, então, esses 5 vídeos que saíram. Então, vamos colocar aqui e vamos ver o ganhador. Bora lá. Lembrando, ganhador, entra em contato comigo no Discord pra estar recebendo o seu 1 dolinho, beleza? Ah, 1, 1, 5, tá. Foi 4 comentários nisso aqui? Deixa eu ver 4 comentários, beleza. Vamos ver quem foi o ganhador. Pickweater. Betim, RP. Betim, entra em contato comigo. Você ganhou nesse vídeo aqui. Você ganhou nesse vídeo aqui um dolinho. Você pode usar com pônus lá no CSGONET no código POMBO. Entra em contato pra estar recebendo, beleza? Mirage Old. Então, foi o Betinho. Vamos pra próxima aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos sortear o próximo. Tá aqui. Tá 11. Vamos ver. Não, calma aí. Eu ressortei errado, pessoal. Calma aí. Calma aí. Ele não carregou os novos desse daqui. Vamos ver. Foi, agora foi 5. Tá, agora carregou. Rodrigo Léo. Rodrigo Léo. Entra em contato comigo, Discord. Pra estar recebendo um dolinho aí. Você foi o ganhador. Opa. Ganhador. Entra em contato, Discord. Pra pegar um dolinho. Parabéns. Um dolinho aí. Ou skin, né, cara? Você vai poder escolher a skin também. Mas acho que todo mundo vai querer um dolinho. Vale mais que skin. O dólar altíssimo, né? Bora lá, então. E a chance de ganhar mais alguma coisa bem top aí. Bora lá. Bora pro próximo, pessoal. Vamos ver aqui. 18. Jet YouTuber Comments. Agora foi. Vamos dar o start. Betinho. Betinho. Rodrigo Léo de novo. Aí, cara. Ó. Só faz sorte comentar todo o vídeo. Opa. Você foi o ganhador. Entrar em contato, Discord. Bora lá. Bora pro próximo. É... Tá. Esse daqui foi o Caixa Overpass. Vamos pro próximo. Hoje vai sair uns três vídeos ainda, tá, pessoal? É oito horas. Eu sei. Tá tarde. Mas vai sair vídeo aí. Fica de olho aí. Vamos aqui. Opa. Deu erro de novo. Foi. Sem comentários. Rodrigo. Pegar. Colocou o código. Já ganhou. Tá. Coloquei errado. Jet. Aqui. Quatro comentários. Vamos ver. Vamos ver. Rodrigo Léo. Ganhou três dólares de graça. Tá vendo? Só comentando os vídeos. Aí, ó. Parabéns. Você foi o ganhador. Entrar em contato, Discord. Pessoal, basicamente isso. Os ganhadores aí. Parabéns. Para todos os ganhadores. E o Rodrigo Leal, né? Ganhou três vezes. Foi cinco vídeos. Dois ganhadores diferentes aí, né? Três ganhadores diferentes. Cara, temos aqui mil e quinhentos dólares. Mil e quinhentos bônus pontos. Mas, cara, vou finalizar por aqui. Esse vídeo foi só pro sorteio. Vou fazer um outro vídeo aí pra vocês. Focado aí no csgo.net. A gente abrindo todo esse saldinho aqui. É nóis, então. Valeu! Lembrando, entregas começando, beleza? Vai ser postado no Discord as comprovações. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao início do vídeo. Pessoal, é o seguinte. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. Estamos em maratona aí, cara. Vamos ficar em maratona aí. Agora, do começo aqui até o final aí. Do final desse ano até o começo do próximo ano. E seguinte, pessoal. É só comentar aí o nick. O seu nick do formulário. O nick seu do formulário. Ou o seu nick da Twitch. Que você colocou lá no formulário de código. Quem usou o código POMBO. Todo mundo que usou o código POMBO. E comentar nesse vídeo o nick. Vai estar concorrendo a essa P250 aqui. Uma por vídeo. Ou um dólar via Pix. No csgo.net. Gente, os sorteios serão feitos no mesmo dia. Entregue no mesmo dia que o vídeo sair. Beleza? Vou postar todos no Discord. Vou postar no vídeo. Então, é só comentar aí. Pega aí. Comenta o nick seu que você fez. Você tem que ter utilizado o código POMBO alguma vez. Ter feito o formulário. E comentar o mesmo nick lá. Ou até mesmo o e-mail que você fez. Pode ser. Se você não tiver. Que é ir lá pelo formulário. Eu vou sortear aqui. Mostrar no Discord. E vou mandar pelo seu trading. Aqui lá pelo formulário. Beleza? Então, sorteio exclusivo para quem não utilizou o código POMBO. Estamos em maratona. Maratona, para quem não sabe. Eu vou explicar para você.